Esse vídeo é o último de uma sequência de três laboratórios que a gente vem desenvolvendo aqui, relacionados à primeira parte de um curso de componentes de software que está sendo dado na Unicamp, onde eu estou mostrando a arquitetura Dataflow, como funciona o papel dos componentes dentro dessa arquitetura, mais especificamente no contexto do Orange. Esse terceiro vídeo, ele questiona ou desafia os dois vídeos anteriores, porque nos dois vídeos anteriores eu tenho mostrado os N benefícios da arquitetura Dataflow. E aqui eu quero continuar ressaltando a importância dos workflows e como eles são versáteis para você combinar componentes e modelar coisas, mas eu quero mostrar um desafio extra. Então, a gente vai agora, para poder trabalhar com desafio extra, usar um caso de estudo diferente daqueles dois anteriores. E esse caso de estudo, ele está numa outra pasta, porque a gente vai trabalhar com zumbis. Apesar de ser um caso diferente, o tema está relacionado. A gente vai falar sobre a altura e peso. E isso sempre tem relação com aquela história de saúde, alimentação e assim por diante. Então, nesse desafio, eu quero lançar para vocês a seguinte proposta. Imagina que eu tenho lá um conjunto de zumbis, você podia pensar um conjunto de pessoas, é porque zumbi fica mais divertido, né? E vocês estão querendo, dada a altura e o peso, né? Predizer se esse zumbi é do sexo feminino ou masculino. Então, para isso, eu posso imaginar que esses zumbis, eles estão dispostos, né? É como se eu pudesse, quer dizer, como se não, eu posso imaginar eles nesse, num plano, onde num eixo eu coloco o peso, no outro eixo eu coloco a altura e cada zumbi vai ser um ponto. Então, essa zumbi, por exemplo, tem altura de 1,81, o peso de sessenta e ficaria nessa posição do gráfico, não é? Esse outro zumbi, altura de cento e dez, altura de 1,87, peso de cento e dez, ficaria aqui. E assim por diante, né? Cada zumbi seria representante de um certo ponto no gráfico, tá? E eu posso ir vendo, né? E uma das questões que a gente pode olhar e tentar se perguntar é, será que a partir da altura e do peso eu consigo predizer se é um homem ou se é uma mulher, né? Então, a gente pode olhar esse gráfico e se perguntar, e vocês podem reparar, né? Que as mulheres, elas estão principalmente nessa região aqui, né? Então, num bloco de cá. E os homens principalmente aqui, né? Então, isso mostra que a altura e peso dos homens é na média maior. E a gente consegue explorar isso para fazer uma predição, ou seja, dado uma altura e peso, eu quero predizer se é homem ou se é mulher, a gente vai fazer um workflow no Orange exatamente para isso, predizer o sexo a partir da altura e do peso, tá certo? Então, eu vou puxar aqui um ambiente Orange novo, né? Acho que vocês já estão bem familiarizados com o Orange e vou trazer aqui, já vou salvar ele, né? Mesmo vazio, numa pasta, né? Predizendo sexo, por exemplo, por causa daquela característica que eu mostrei para vocês, que é bom você salvar logo, porque quando você importar a fonte de dados, então eu vou importar uma fonte de dados CSV, né? A vontade de você salvar é, na hora que você importa, né? Eu acho que eu já expliquei isso, aqui tem duas opções, import any file, import relative to the workflow. Essa segunda é sempre melhor, porque ele vai considerar a posição do workflow e vai achar o arquivo baseado na posição do workflow, que pode ser na pasta do workflow ou nas subpastas. Isso é bom quando você move o workflow de um lugar para outro, ele não perde a referência dos arquivos, mas ele só vai mostrar essa opção se você salvar antes do workflow. Aqui eu vou pegar um arquivo chamado zumbi-survey-csv, tá certo? Ah, eu quero chamar atenção que essa atividade, ela está disponível nessas pastas aqui lá no lab to learn, tá? Que nem a gente tem as outras, vocês podem pegar os dados e o workflow para dar uma olhada, tá? Então, vamos lá, o que que eu quero fazer? Vamos voltar para o nosso workflow, né? Eu quero fazer isso aqui, ó, que é a predição, mas deixa eu mostrar lá. Então, primeiro, eu estava aqui no CSV e mandei abrir, né? E tem aqui o arquivo zumbi-survey-csv, tá? Eu já tinha feito essa classificação e ele lembra, mas vocês podem fazer aí. A primeira coluna, lembra que eu clico com o botão direito e classifico aqui, eu disse que ela, eu quero que ela seja texto, que é o nome do zumbi. A segunda coluna, não importa nesse vídeo, se o zumbi é biológico, químico, isso aí vocês tem que entender de zumbi, tá? É que eu coloquei como categórico. A terceira coluna, que é masculino e feminino, categórico, e as outras colunas número. Essas últimas aqui, não vão ser relevantes nesse vídeo, mas essas duas aqui, ó, são altura e peso, são numéricas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu posso documentar aqui, né? Dizendo, isso aqui é um zumbi. Estatística, por exemplo, dados demográficos, como a gente chama, né? De zumbis, por exemplo, né? Então, tá aqui. Tem o dado demográfico de zumbis. Aí, você pode dizer, tá, agora o que você quer mais? Agora eu quero, é... Por exemplo, você pode querer dar uma pré-visualizada. O legal dos workflows é que ele tem essa interatividade, né? Nem tudo. Então, por exemplo, vamos pegar o scatterplot. O que eu fiz lá com vocês, naquele diagrama que eu mostrei, foi um gráfico de dispersão, né? Esse diagrama aqui, olha. Esse é um gráfico de dispersão, tá? Então, vamos fazer um gráfico de dispersão, né? Aí, eu posso colocar aqui que esse gráfico de dispersão vai ser altura versus peso, por exemplo. Aí, eu posso ligar, né? Lembra aqui, ó, o pipeline do Dataflow. Esse cara, nesse. E aqui, ele meio que já sugeriu. É que eu já tinha, né? Colocar no eixo altura. Na verdade, eu queria seguir a mesma coisa que eu fiz no outro. Então, eu quero calcular o K-weight na horizontal, é... Altura na vertical, tá? E eu posso colorir de acordo com o sexo dele, por exemplo. Aí, vocês vão ver uma coisa interessante aqui, um padrão interessante, que vocês estão vendo que os homens, né? Eles estão mais pra cima aqui e as mulheres mais pra baixo. baixo. Então, eu tenho aqui, realmente, uma distribuição que provavelmente, claro, tem uma zona aqui que é meio nebulosa. Então, a minha predição não vai ser perfeita. Mas eu tenho material interessante pra fazer predições aqui, tá certo? Bom, e daí? Daí, o que eu vou querer fazer agora é usar essa parte de modelagem que vocês estão vendo aqui, olha. Tá vendo? Porque agora eu vou usar aprendizagem de máquina. Esse vídeo não tem o propósito de mostrar os detalhes da aprendizagem de máquina. Se vocês quiserem, eu tenho vários vídeos que eu vou postar lá no material extra e na descrição desse vídeo, que eu falo sobre aprendizagem de máquina, os fundamentos de aprendizagem de máquina e assim por diante. E daí, caso vocês se interessem, mas isso não é obrigatório para o que a gente está aprendendo aqui na disciplina. Eu estou querendo mostrar um workflow que ele não é tradicional, seguindo o método Dataflow. Então, o que a gente vai ver aqui? Então, na aprendizagem de máquina, eu tenho um processo que eu vou colocar aqui no workflow, que é o seguinte. Eu vou treinar a máquina com um conjunto de dados para ela aprender a diferenciar o sexo do zumbi pela altura e peso. Então, a aprendizagem de máquina funciona assim. Eu tenho um grupo de dados que eu vou usar para treinamento e um outro grupo que eu vou testar se ele fez a predição corretamente. Para fazer isso, tem um componente aqui, na verdade, na parte de transformação, chamado Data Sampler. O Data Sampler, ele reparte os dados em dois grupos. Um grupo de dados vai ser usado para treinamento, o outro grupo de dados vai ser usado para fazer as minhas predições. Então, eu vou clicar e vou colocar a saída dos meus dados aqui no Data Sampler, tá vendo? Legal. Daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar alguma técnica de aprendizagem de máquina aqui no Model, tá vendo? Modelo de aprendizagem de máquina. E se vocês não precisam se preocupar muito em detalhes, mas imaginem que cada caixinha dessa é uma técnica diferente. Eu vou pegar uma regressão logística, que é uma técnica de aprendizagem de máquina, que é usada para predizer valores que a gente chama de categóricos, como por exemplo, masculino e feminino. Ele é bom para fazer esse tipo de predição. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Uma parte desses dados aqui, eu vou usar para treinar esse cara. Então, eu vou arrastar para cá e ele me diz assim, olha, se eu abrir esse Data Sampler, tá? Ele vai me mostrar quanto ele está dividindo. Ele está dividindo 70% para treinamento e 30%, né? A proporção aqui é 70% e o que sobra é 30%, vai ser usado para testar o meu treinamento. Ah, ele está me chamando a atenção aqui que está faltando uma coisa, eu esqueci. É o seguinte, antes do Sampler, aqui, eu vou apagar o Sampler, eu vou ter que usar aquela técnica de selecionar colunas, só que ela vai ser uma pequena variação do que vocês viram. Esse componente é aquele que seleciona certas colunas. Eu vou continuar usando ele, porque eu não quero usar todas as colunas. Então, eu vou clicar antes, então eu tirei o Data Sampler Conexão Direta. Isso é que é lindo, né? Em Data Flow, eu posso ir modelando, né? Eu vou colocar o meu CSV aqui nesse Select Columns e eu vou dizer para ele o seguinte. Deixa eu colocar todo mundo como se fosse à esquerda aqui, para vocês entenderem. Esse Data Sampler, lembra que a gente usou ele para selecionar certas colunas. Por exemplo, peso, altura, essas colunas são colunas que eu vou querer usar na predição. Ele faz a seleção, lembra que a gente fez isso lá no primeiro vídeo? Então, mas agora ele tem mais uma coisa interessante. Eu posso selecionar uma coluna, que seria o Sexo, por exemplo, como Target aqui, Alvo. Porque ele vai saber, no caso da aprendizagem de máquina, que essa é a coluna que eu quero predizer, ou aprender a predizer. Então, altura e peso vão ser usados para treinar ou para usar na predição. E gender é o meu alvo. Aí eu vou pegar agora a saída desse Select Columns e colocar aqui. Agora o Data Sampler vai selecionar e o Logistics Regression já sabe quais são as colunas que ele vai usar como base para o treinamento e quais são as colunas alvo que ele vai apresentar, a coluna alvo da predição dele. Agora eu vou pegar um componente aqui que é usado para avaliação da aprendizagem e tem esse Prediction, que é o que eu quero fazer. É um componente que vai me ajudar a fazer predições. E eu vou dizer que a minha regressão logística, ela vai ser usada para fazer predições, certo? Então a saída aqui do meu modelo, ele vai ser usado para fazer predições. E o Data Sampler também, eu vou pegar uma parte dos dados, né? Então esse Data Sampler, ele reparte os dados. Uma parte dos dados são usados para treinamento, seguir um caminho, né? Ele usou isso para treinar, para o meu sistema aprender a classificar. Vai olhar os vários exemplos. Então ele mostra uma altura e um peso, esse é homem. Uma altura e um peso, esse é mulher. Então ele vai olhando esses padrões e vai aprendendo. Uma parte dos dados, 70%, desceu e foi usado para aprendizagem. Os 30% restantes, eu quero usar para ele testar se o modelo aprendeu. Então ele só vai mostrar a altura e o peso e vai perguntar para o modelo. Qual é o sexo? Aí o modelo vai tentar predizer. E como ele já sabe qual é a resposta, ele vê se o modelo acertou ou não. Então eu vou ligar o Data Sampler aqui na predição. Só que eu não posso pegar o mesmo conjunto de dados que desceu para cá. Eu tenho que dizer para ele que é o outro, que é o restante dos dados, tá? Então eu vou pegar o restante dos dados e vou ligar aqui na entrada do preditor, certo? Ok. Aí ele vai me mostrar aqui agora essa caixinha. E olha que bacana essa caixinha aqui. Ela vai dizendo assim, olha, a minha regressão logística, no primeiro teste, né, ele tinha predito que seria homem. E de fato era homem. Então ele acertou. Esse aqui ele disse homem e era homem, acertou. E aí ele vai mostrando aqui o que ele acertou e o que ele errou, tá vendo? Aqui, por exemplo, ele prediz que seria mulher e é homem. É porque tem uma zona ali do meio que não dá exatamente o que você predizer. Então ele errou. Aí aqui tem, eu não vou entrar em detalhes, mas os scores da predição dele, tá? Que são bons. Eu tenho vídeos específicos, eu explico cada uma coisa, uma dessas coisas, se você tiver interesse. Mas por que eu trouxe esse problema todo aqui para vocês agora? Eu trouxe para discutir algumas conexões de componentes, tá certo? Note, eu tenho falado até agora que os componentes, eles são muito bons porque a gente consegue fazer predições, conexões universais, etc. Só que tem casos. Então, em todos esses casos aqui, por exemplo, vocês devem perceber que aqui entra uma tabela, sai uma tabela. Entra uma tabela, sai uma tabela para cá, sai uma tabela para cá. Mesmo se é um pedaço da tabela, ele sai um pedaço da tabela para cima, sai um pedaço da tabela para baixo. Mas tem umas coisas que não são só tabela, tá? E vamos pensar o que é que são. Por exemplo, quando esse select columns manda para cá, na hora que eu separei o grupo que são as features, que são as colunas que eu filtrei do target, Além de eu mandar a tabela para frente, eu estou mandando algum tipo de metadado, dizendo que a coluna gender, que é a coluna de sexo, ela é o target. Então, além da tabela, tem ali algum metadado para dizer para o próximo componente, olha, nessa tabela tem uma das colunas especial. Então, tem mais do que tabela aqui. Aqui eu já acrescentei alguma coisa que não é tão simétrica quanto nos outros casos. E de fato, quando a gente trabalha com dataflow, não dá para ficar tudo perfeitamente igual, tá certo? Tudo exatamente da forma que a gente está imaginando. Vão ter trechos que a gente vai ter certas modificações no processo. Vocês imaginam uma rede elétrica, como se eu dissesse assim, eu tenho vários conectores, várias coisas para uma rede 110. Só que vai ter um trecho lá, que eu vou querer colocar um transformador, ela vai virar uma corrente bem mais baixa para o meu celular ou tal, e tem toda uma estrutura elétrica que usa essa corrente mais baixa. E é isso, né? Eu vou ter que ter dentro do meu circuito certas subcategorias ali para tratar casos específicos. Por exemplo, a relação entre o modelo e o predictor aqui, toda vez que você clica aqui, ele te mostra as conexões, tá certo? Isso é muito legal. Aí ele mostra, por exemplo, que a saída do meu predictor é um modelo. Isso não é uma tabela, é uma coisa diferente de uma tabela. Então, já é um tipo de conexão diferente, não é simétrica. E ele tem uma entrada especial do componente que faz a predição, que é uma entrada de predição. Então, vocês agora começam a ver também o seguinte. A gente tem também essa ideia de que dado um componente, como, por exemplo, o de predição, ele vai ter entradas separadas para cada coisa. Por exemplo, ele tem uma entrada que vai ser usada para os dados que ele recebe, vai ter outra entrada que vai ser usada para o modelo de predição, e aí ele vai combinar esses dados de entradas diferentes, que são inclusive de naturezas diferentes, e vai fazer a predição. Então, isso é para mostrar para vocês que no mundo do Dataflow, na arquitetura Dataflow, se vocês entram nessa arquitetura, nem tudo são flores. Você tem que estar preparado para lidar com esses casos em que certas partes da arquitetura vão ter essas variações. Mesmo essas, você tem que pensar genericamente. Por quê? Porque mesmo se ela é diferente, ela não é totalmente simétrica, você vai generalizar ela, porque você vai ter vários componentes aqui de aprendizagem de máquina, e todos eles podem ser encaixados ali. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu posso tirar esse Logistic Regression e colocar um componente que use uma outra técnica de aprendizagem de máquina. Por exemplo, SVM, que é uma técnica para você aprender, é uma outra técnica de aprendizagem de máquina, tá certo? Então, eu venho aqui, pego o SVM, coloco aqui, vou colocar o Data Sampler aqui, vou colocar aqui, ele vai, tá vendo? No Orange, ele usa até cores para representar essas famílias de coisas, né? E aí, se você olhar aqui, você vai ver que ele se encaixou da mesma maneira. Então, apesar de ser um fluxo diferente, esse fluxo, ele é generalizado, por exemplo, para todos os componentes que geram modelos de aprendizagem de máquina, é interessante isso, tá? Esse último desafio vai gerar para vocês um trabalho em equipe, né? E que trabalho em equipe é esse, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu ir para frente aqui. É uma tarefa em grupo, laboratório em grupo, porque o laboratório que vocês fizeram, nos dois vídeos anteriores, eu passei dois laboratórios que são individuais e esse vai ser em grupo, né? Eu coloquei tarefa aqui, mas seria mais apropriado chamar de laboratório em grupo, porque eu estou, né? Deixa eu colocar aqui, laboratório em grupo, tá? Porque eu estou chamando... Então, os laboratórios que vocês vão fazer, tem o componente individual e tem o componente em grupo e esse especificamente vai ser feito em grupo. Então, o que que eu estou... Deixa eu já corrigir aqui. O que que eu quero do laboratório em grupo? Eu quero o seguinte. O grupo vai propor uma anotação gráfica de componentes, certo? Essa anotação gráfica, ela vai ter que ser inventada pela equipe. Eu não quero que a equipe vá buscar na literatura. Por que não? Vocês vão ver, tem um propósito pedagógico nisso, certo? Então, se vocês forem buscar isso na literatura para copiar algum modelo ou para se inspirar em algum modelo, vocês vão estragar o propósito pedagógico da minha tarefa. Então, a minha tarefa, a ideia é inventem, certo? Não tem certo, não tem errado. A avaliação de vocês vai ser baseada no trabalho que vocês estiveram discutindo e inventando esse modelo, certo? Eu vou depois compartilhar no ambiente a forma como vocês vão apresentar essa tarefa que vai ser... vão ser um espaço compartilhado onde vocês... um slide compartilhado onde vocês vão colocar as anotações que vocês vão propor. a anotação de vocês que vocês vão propor ela pode ser especializada ou genérica, tá certo? Bom, o que eu quero que essa anotação tenha? Imagina esses problemas que eu venho mostrando aqui para vocês desde o primeiro lá do laboratório 1 ou do 2 que foi individual e esse que eu mostrei de machine learning. Eu quero que vocês consigam representar graficamente não só o workflow não só o componente e as conexões porque isso já tem, né? Eu já mostrei duas anotações, né? Eu queria que vocês representassem de alguma maneira os tipos de possíveis conexões e o que elas transportam quais são os tipos de dados que eles transportam de um componente para o outro. Por exemplo, tem um tipo de conexão que manda uma tabela, tá? Faz a representação de como é que vai ser isso. Tem um tipo de conexão que vai ser o modelo como é que é esse modelo? E é importante que vocês percam um tempo não só mostrando ah, é uma tabela mas como é que essa tabela vai ser estruturada como é que vai ser enviada de um para o outro e teria que ser gráfico, tá certo? Então, vocês não podem copiar do OML, por exemplo. Tudo bem? Então, lembre-se o que a anotação vai ter que ter? Como se representa o teu componente, tá? Como você representa a tua interface e as conexões entre os componentes, né? E nesse caso eu queria que tivesse essa ideia. Primeiro, por exemplo vocês viram lá no Orange que você tem entradas diferentes. É claro que o Orange não mostra isso no desenho ele só mostra isso quando você abre a conexão. Mas na sua anotação eu queria que isso ficasse mais explícito, né? Quem, por exemplo suponha que você tenha mais de uma porta de conexão quem está conectando com que porta tá certo? E que tipo de que natureza de dados está se transportando então eu queria que isso fosse representado em alguma anotação gráfica e esse é o trabalho que vai ser feito em equipe e entregue na data lá prevista tá certo? Então esse aqui é o endereço da minha página obrigado